Sentindo na pele, a faca dengue mostra o drama de quem anda de ônibus no DF, sempre lotados, sem conforto e muitas vezes atrasados. Veja. Uma rotina estressante, cansativa. Horas e horas em pé, espremido entre bancos, esbarrando nas pessoas. Pessoal, isso é uma realidade que as pessoas enfrentam desde as primeiras horas do dia, utilizando o transporte público pelas ruas do DF. É, realidade, como eu disse, de milhares de brasileiros e também moradores do entorno, que não aguentam mais tamanho abandono. Para se ter ideia, segundo a Secretaria de Mobilidade, 892 mil pessoas utilizam aproximadamente o transporte público na capital federal. E olha, esse transporte está à beira de um colapso. E se a qualidade está ruim, com veículos cada vez mais desgastados, a demanda já não suporta a quantidade de passageiros. Logo cedo, as paradas de ônibus já traduzem essa situação preocupante. No terminal do BRT, em Santa Maria, acompanhamos o embarque de várias pessoas que, acreditem, se quiser, lutam para conseguir um lugar no transporte e, assim, chegar ao trabalho. Bom, pessoal, olha só, agora 7 horas, 6 minutinhos, dia de trabalho, semana corrida. Estamos aqui no BRT mostrando a dificuldade com que os passageiros tentam embarcar. O que nem sempre eles conseguem, viu? Aqui é a integração. Então, o pessoal que vem, por exemplo, de Santa Maria, já fez o circular, chegou aqui até o BRT. Estavam tentando entrar no ônibus, mas acho que quase que, diariamente, eles enfrentam essa dificuldade para conseguir embarcar. Vem aqui, vamos mostrar mais para cá como é que está a situação. Porque esse pessoal aqui já não conseguiu embarcar, né? Agora já não deu para entrar no ônibus. Tem mais um pessoal tentando embarcar. Aqui a gente está mostrando como é que é a vida, né, do passageiro que utiliza o transporte público diariamente no DF. Lembrando, viu, o pessoal paga R$ 5,50 todos os dias através do Vale Transporte. Vamos mostrar aqui, ó. Aqui, para conseguir chegar no compromisso. Saí antes, porque se não sair antes, perder o horário, já era. Chega sempre para atrasar, todo dia. E aqui é o empurra, empurra para entrar, como é que é? Empurra, empurra, todo mundo esmagando uns os outros. Essa falta é machucado, pessoal. Se tiver algum deficiente aqui, só para entrar nesse ônibus aqui. Por isso que tem um local deficiente, entra primeiro lá, porque se for entrar aqui, não consegue, não. Pessoal, na porta já de acesso. Será que essa porta fecha aí, pessoal? Assim vai dar certo? Vai fechar na marra, né? Vai fechar na marra, né? Deixa eu perguntar, ó. O pessoal empurrando ali, tentando encontrar um espacinho para conseguir aí pegar o ônibus e não perder o compromisso. Se você chega no último ônibus, você está lá atrás. Igual em todo dia eu chego, eu tenho que entrar, eu tenho que esperar o próximo, porque não tem ônibus. E paga caro por isso, né? E paga caro por isso. Ônibus super lotado, super cheio, para encarar agora essa integração até o plano piloto. Não tem o que fazer, tem que pegar o transporte público, mas é brincadeira o que estão fazendo com a população, né? Os passageiros estão tratados mesmo como gado. Fomos então também acompanhar o embarque de passageiros na região do entorno. Os usuários do transporte dessas regiões estão preocupados, desde o anúncio da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT, de que estava autorizado um aumento de 25% nas tarifas dos ônibus. Mas a Secretaria de Mobilidade do DF, que é responsável pelas linhas do entorno desde o ano passado, disse que por enquanto não vai aplicar esse reajuste. É, mas se esse fosse apenas o problema, a população também reclama e sofre com a falta de linhas. Coletivos velhos, um descaso enorme. Sobram reclamações. É complicado, não tem ônibus para Targatinga, né? Eu tenho que ir para Targatinga, caso eu trabalho na Samambaia, né? Eu tenho que ir para Targatinga devagar, não tem ônibus não. Além de ter pouco ônibus, não tem a passageira cara. O que eu estou observando aqui é a demora. O ônibus em torno demora mais ainda. Demora bastante. Às vezes a gente fica meia hora aqui na parada esperando e não passa. É, eu vou te contar, viu, nossa manhã acompanhando a vida de milhares de brasilienses que precisam pegar o busão, não poderia terminar sem dar aquela passada na rodoviária do plano piloto. E, meu amigo, por aqui mais problemas, é. O povão na bronca com o transporte. As filas se repetem também. E a situação, pelo visto, está longe de ser resolvida. É, e a situação não está nada fácil. Além de todos esses problemas, as empresas que circulam aqui no Distrito Federal precisam passar por uma renovação da frota urgentemente, pessoal. Isso porque essas empresas teriam até o dia 28 de fevereiro, ou seja, na próxima semana, para fazer a renovação dos ônibus que não podem mais circular nas ruas da capital da República. O que seria, aproximadamente, tirar de circulação 1.106 coletivos, de um total de 2.800. Mas a Câmara Legislativa, na última terça-feira, aprovou uma prorrogação por mais 180 dias, para que as empresas possam, assim, renovar a frota. Está uma calamidade. Infelizmente, a realidade é essa. A gente que sofre para pegar ônibus. Seja aqui em Brasília, seja no entorno, do mesmo jeito. As passagens caras e a gente não tem facilidade. O povo é sábio e essa senhora resumiu tudo, tudo, tudo. São muitas dificuldades no transporte público do DF. E agora há pouco, aqui no palco do nosso balanço, quando eu lembrei dos tempos que eu andava de ônibus, a Civão 25, talvez 30 anos que eu fiz isso, eu andava de ônibus todos os dias, pegava especialmente o Grand Circular, e no final de semana eu pegava plano piloto, Guará ou Gama, para jogar meu futebol, que eu jogava no time juvenil, treinava no Guará, às vezes treinava no Gama também. E o assustador é que esse tempo todo passou e que nada mudou. Continua isso aí que você está vendo. Aí a cortagem do Rafa Cadeng. Aí você vai dizer, nossa, que exagero, são 25 anos. Sim, ok, tá. Um ônibus mais moderno. Beleza. Mas continua atrasando. Na minha época também atrasava. Na minha época não tinha conforto nenhum. O desconforto continua. Na minha época faltava ônibus. Faltava ônibus. Tinha muita gente para entrar e não tinha ônibus. Hoje, a mesma coisa. E agora estão falando em renovação de frota, mais uma vez. Eles ganharam mais seis meses. A Câmara Legislativa deu mais seis meses para os empresários renovarem essa frota. É um drama. Naquela época, a gente pagava caro também pelo transporte. Hoje, continua caro. Ainda continua caro. E aí? Boa, Paulo. Parabéns. Você escolheu o ritmo sério. Eu queria chamar a sua atenção também para um detalhe aqui, ó. Coloca no telão aqui, por favor. Eu queria o ônibus, Clóvis. Você arruma um ônibus para mim, eu te agradeço. Pega um. Ah, o povo do DF. Todo o entorno dentro do ônibus para mim. Segura aí um pouquinho. Segura, 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 segura. Segura. Isso. Olha. Eu queria lembrar que nós estamos numa pandemia. Agora você imagina o nervosismo, a angústia de todo esse povo. Andando dentro desses ônibus superlotados. Graças ao bom Deus, todos estão respeitando aí as normas. Você vê que todo mundo está usando máscara. Mas a agonia que você deve ficar dentro desse ônibus, ó. Aqui, uma pessoinha respirando no seu cangote aqui em tempo de pandemia. Imagina. Dá para você imaginar a angústia desse pai, dessa mãe, desse estudante, dessa estudante, ó. O povo respirando aqui, o nervosismo que deve dar. Você fala, caramba. E aí, hein? E a pandemia ainda avançando na nossa cidade. Não é fácil. Não é fácil. Mas está aí o retrato, não é? Do transporte público do Distrito Federal, nessa boa reportagem de Rafa Cadengo.